Olá, meu nome é Rony, sou professor de educação física, cidade de São José do Rio Preto. Vou falar um pouco para vocês sobre as dúvidas mais frequentes que tem na academia. A gente encontra muitos alunos novos que vêm até os profissionais de educação física e eles perguntam muito sobre abdominal. Se eu fizer tantos abdômen, assim, assim, assado, eu vou perder gordura localizada? Não, o abdômen a gente faz para fortalecer uma musculatura específica. Para você perder a gordura localizada, você faz um conjunto de treinamento específico com uma boa alimentação. Essa é a minha dica para todos vocês, espero ter ajudado e até mais!